Guiada pelo espírito da águia, Mãe Preta Luísa Maim, a sua voz está no canto de todas as mães da Portela. É, Psyl, eu também sou portelense. Daí a surpresa de todos os amores que eu tenho. É com muita honra e com muito orgulho, Portela, a minha, a de vocês, maior paixão. Um defeito de cor é desistir a dor, é lutar como ela. Mãe Preta Luísa Maim, a sua voz está no canto das mães da Portela. Um defeito de cor é desistir a dor, é lutar como ela. Mãe Preta Luísa Maim, a sua voz está no canto das mães da Portela. Mãe Preta Luísa Maim, a sua voz está no canto das mães da Portela. Mãe Preta Luísa Maim, a sua voz está no canto das mães da Portela. Encontrar união e coragem Ponto preto e jogado em mar Seu nome é Keiter Editalmer A consciência Vem da raiz coroja é O legado de honra e de extensão Seu nome é Keiter Editalmer A consciência Vem da raiz coroja é O legado de honra e de extensão O povo de nega Florinda te acolheu Uniu sua alma a de sua irmã Amuleto que protegeu Da escuridão da salvador pagão A luz de Noxenayê O infanto com mãe rosa O sagrado ouro de Ojun A força do seu voo O sagrado ouro de Ojun A força do seu voo Guiada Pelo espírito da águia A liberdade que tanto buscou Ao seu destino Sobreviver Com a justiça de Xambô Herança de luta O tragacismo não basta perdão Negra heroína O filho de amarelo A lonação azul e branca O pecado é o É o portela O defeito de cor É desistir a dor É lutar como ela Mãe preta Luísa Marri Tua voz está no campo Das mães da portela Por que dentro do foda As mães portela O defeito de cor É desistir a dor É lutar como ela Mãe preta Mãe preta Luísa Marri Tua voz está no campo Das mães da portela Mãe Abençoa o seu ovo Dúntese Que voltou pra te encontrar A luta baixada Repassando as mãos A luta baixada A luta baixada A luta baixada Com o sonho posso recriar Cada passo do seu caminhar Reviver sua história A luta baixada Mergulhar Nas águas que manjar A cúmula Deputada União e coragem Em preços jogados Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome É Keiter É de Dalmé A conciência A conciência Vem da raiz Por hoje aé O negado de ondas e de existência Seu nome Seu nome É Keiter Foi da Lida Seu nome A consciência tem da raiz do Rojaié O negado de honra e desistência Foi o polo, o polo de nega Florinda te acolheu Uniu sua alma, a de sua irmã Amuleto que protegeu Na escuridão da salvador pagã A luz, a luz, a luz A luz de Noxenaie O encontro com mãe do Rojaié O sagrado ouro de Oxum A força do seu todo O sagrado, o sagrado O sagrado ouro de Oxum A força do seu todo Guiada Meu espírito da área A liberdade que tanto buscou Ao seu destino sobreviver Como a justiça te chamou Herança de luta Contra o racismo não mais aversão Negra heroína Do filho jamais desistir O teu chão é o avão É o chão, o defeito de cor É resistir a dor É lutar como ela Alô direção de Marna Preta Luísa Marim Alô direção de Marna Preta Meu seguimento, casal de mensagem, porta-bandeira Minhas patutistas, homens de santa frente A nossa comunidade é a porteira Meu seguimento, casal de mensagem, porta-bandeira 22 anos campeã do carnaval, é tudo nosso